Se a vida é uma escada Tenha sonho que insista, pode conseguir Toda a sua história, faz acontecer Não existe um limite, tudo é possível Sou diferente de você, difícil, fácil, longe ou perto Faz sonho acontecer Se a vida é uma escada, você pode decidir Caminhar para a vitória, pelo mundo mais feliz Não penso em desistir, o futuro está aqui Tenha sonho que insista, pode conseguir Toda a sua história, faz acontecer Não existe um limite, tudo é possível Sou diferente de você, difícil, fácil, longe ou perto Faz sonho acontecer Descrição e Legendas Pedro Negri